O que você faz para cair no sono? Ensina, por favor. Compartilha comigo as suas técnicas. É disso que eu estou falando. Ribernar da forma correta. Cientificamente, apropriadamente. Oi, tudo bom? Você quer assistir mais um monte de coisas divertidas? É só clicar bem aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Depois ative as notificações. Assim você vai ser o primeiro a ver todos os vídeos novos. Obrigada e até já. Ouça, espere por mim!